Está formada a estrutura que irá dirigir os destinos da Associação dos Pais e Encarregados de Educação de São Tomé e Príncipe. A eleição do Corpo Diretivo teve lugar esta sexta-feira após aprovação do Estatuto. A atividade teve a presença do Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olindo D'Aio. Envolver os pais e encarregados de educação no processo de aprendizagem dos alunos é um projeto do Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Comunicação, hoje concretizado com a realização desta Assembleia Geral de APESP, Associação dos Pais e Encarregados de Educação de São Tomé e Príncipe. A cerimónia foi presidida pelo Ministro Olindo D'Aio. Não acreditamos que a educação não papela apenas na missão do Ministro da Educação. É uma missão de todos nós, porque todos nós temos que estar envolvidos na educação dos nossos filhos, na aprendizagem dos nossos filhos. E, de fato, muitas vezes nós podemos montar políticas públicas de educação e, se nós não tivermos em conta o aluno, a criança, o contexto que ela vive, tem em conta também a participação dos pais, nós podemos falhar e cometer erros. Nós, quando, em 2015, nós criámos o programa Acelerar o Desempreio Educativo, num dos eixos, nós colocámos que era preciso envolver os pais no processo da aprendizagem dos alunos. E nós decidimos, para dinamizar a Associação dos Pais nas escolas que já existiam, portanto, havia escolas com a presença da Associação dos Pais e nós decidimos também alargar essa associação às outras escolas. E, nesse processo, tivemos também um apoio fundamental do Unicef, que nós aqui queremos agradecer. Uma grande equipe da Direção-Geral da Administração Escolar, sempre em contato também com o apoio do nosso gabinete jurídico, para nós montarmos essa associação. E, sobretudo, agradecer-vos porque podemos ter iniciativa, mas os protagonistas são vocês. A direção eleita prometeu tudo fazer para o engrandecimento desta ONG, virada a integração dos pais no sucesso escolar dos filhos. Terminamos o exercício árduo e difícil, porque aprovar o estatuto não foi fácil, mas que vem em prol do desenvolvimento da Associação dos Pais de Santo Primeiro-Príncipe, e que vem também, nesta hora, felicitar todos aqueles que estão aí presentes, de uma maneira calorosa, sobre todo o trabalho que nós fizemos de ontem até hoje, e que isto vai engrandecer em grande maneira as nossas escolas, e, para mim, é uma forma de louvar a iniciativa de todos. Por ter essa iniciativa, a nível de todos os distritos, criar a Comissão dos Pais, a nível distrital, e hoje, comigo, a eleição da Associação Nacional dos Pais, para ver se nós podemos, juntos, trabalhar para a melhoria de condições de vida dos alunos, nossos filhos. E também para dizer que eu não sou muito bom a discurso, não estava preparado, mas, de toda maneira, quero dizer, eu quero agradecer todos aqueles que deram esse voto de confiança em mim, e tudo eu farei para que essa Associação tenha uma perna para andar e ser duradoura. A criação de uma sede nacional para esta Associação está a ser forjada pelo Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, com o apoio da UNICEF, Organização das Nações Unidas para a Infância.